O nosso show, aí isso se espalhou, se espalhou e aí começou a tomar força, a gente começou a ficar forte, foi com o Holocausto Urbano. Nossa, mas as suas filhas então elas vivenciaram tudo ali? Vivenciaram os bastidores, e não o glamour, porque o glamour veio depois, o glamour que 5, 95 por aí, 94, 95, começou a vir reconhecimento, começou a vir cachê de verdade, a gente começou a sair para fora do estado, a gente só fazia o estado, a gente começou a sair para fora do estado, e aí com sobrevivendo em fora a gente saiu para fora do país, aí sim, aí eu construí a casa do meu pai, não, eu já tinha construído, o sonho era construir, o sonho do meu pai, eu realizei o sonho do meu pai, que era ter uma casa, aí dei a casa do meu pai, construí uma casa dele, aí depois com o, eu tive, realizei o meu sonho, comprei a minha casa, tá ligado, a gente foi para fora do país. Você não era Gastão? Cara, Gastão é relativo, né, eu gasto com o que eu gosto, né, eu gasto com o que eu gosto, e na época eu gostava, eu gostava muito de carro, né, então eu equipava muito carro, eu gostava de carro, cara, carro e som, era meu lazer, era som e carro, som e carro, som e carro. Tinha essa veirinha com som? Eu tinha Paraty, Opala, primeiro Opaleira, depois Paraty, depois a Paraty, aí depois a Paraty, aí eu acalmei e fiz até música pro Paraty, né, tô de rolê na quebrada, de Paraty filmada, são 23 horas, né, e aí, mas eu sofri um acidente, né. Que foi da música Vítima? É, só na época da Opaleira, aí eu, aí eu falei, mano, não quero mais saber, não, já era, né, né, se foi uma vida num bagulho, então já era, aí, quentei o facho, tá ligado? E aí eu, eu mantive a cultura, é, mas a cultura ali, né, rolei na quebrada mesmo, tal, a Caranguinha, Paraty, né, tranquilinha, sonzinho, e aí foi aonde eu, me, me, aonde eu voltei para a música e voltei para dentro do estúdio, eu me enfiei dentro do estúdio nessa época, só ficava no estúdio, estúdio e família, estúdio, família, estúdio, família, estúdio, aí é onde veio Nada Como Um Dia, rapaz. Eu vou chorar agora e rir depois, veio nessa época aí. Caramba. É, que foi depois do, do, do... Sobrevivendo. Do Sobrevivendo no Inferno. Que da hora. Teve essa fase aí de, 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 transição, né, fase de transição, depois do acidente, aí veio vários B.O., pá, 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 veio Sobrevivendo e aí veio Nada Como Um Dia. Aí eu me enterrei, falei, mano, minha cara é fazer as músicas, tá ligado? Tchau, 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 tchau.